E no dia 8 de março, a TV Guarapari mostrou que familiares e amigos de um eletricista estavam fazendo uma vaquinha na internet para que ele pudesse passar por uma cirurgia e colocar prótese no joelho. Hoje vamos mostrar que ele já foi operado e está se recuperando do procedimento. Renato ainda está de muleta, mas hoje anda muito mais aliviado. Em março, o jornal Guarapari mostrou que ele estava precisando de ajuda para realizar a compra de uma prótese e fazer uma cirurgia. E ele conseguiu. Com a vaquinha online, arrecadou cerca de 12 mil reais. Eu fiquei surpreso, porque teve pessoas que eu conhecia pelo meu emprego que eu tenho, o meu serviço que eu tinha. Eu conversava com pessoas por telefone para fazer compras de material para a empresa. E as pessoas, só de saber, já entrou em contato e fez depósito, me ajudou. Ou fez no Pix, ou fez na vaquinha. Então, a gente fica surpreso com as pessoas que ajudou, entendeu? Foi realmente surpresa a gente conseguir, pelo menos, chegar no valor que a gente chegou, que fez muita diferença para a cirurgia do Renato, entendeu? Porque se não fosse esse valor que a gente conseguiu, a gente provavelmente ainda estaria esperando para ele poder operar. Todo o procedimento, na realidade, ficou em 90 mil reais. A família se desfez de alguns bens e a ajuda da vaquinha foi fundamental para completar o valor. Renato é eletricista e sofreu um acidente de trabalho há três anos. Caiu de uma altura de três metros e de pé. Seu joelho não aguentou a pancada e se desfez em vários pedaços. De lá para cá, ele já realizou três cirurgias. O osso quebrou em sete lugares. Aí foi feita uma cirurgia, colocou parafusos e os parafusos começou a soltar. Aí, nisso, eu precisei tirar com urgência. Depois, eu coloquei uma prótese, a prótese deu rejeição. Eu tive que tirar e agora eu pus essa prótese. A nova prótese de Renato é de alto custo, por ser importada. E ela não é oferecida pelo SUS. Todo o acompanhamento médico também foi realizado de forma particular. Ela não é liberada pelo SUS. Até as próteses de joelho é difícil pelo SUS, mas essa é pior. Por que tem que ser essa? As hastas dela são maiores. O material dela é um material mais nobre, para dar menos rejeição. A durabilidade dela é um pouco melhor, mas assim, é uma durabilidade com restrições. Renato fez a cirurgia há cerca de um mês. Está em processo de recuperação e vai começar em breve a fisioterapia, para poder voltar a andar. Enquanto isso, ele vai se enchendo de esperança, de viver novamente sonhos simples, como o de ter a liberdade de poder ir à praia. Na praia. Eu até fui, semana passada eu fui. Entrei de muleta. Pisei na água. Porque eu me sinto mal em ir na praia de muleta. Mas eu quero ir na praia. E outra coisa, ver minha família. Já faz três anos. É o que eu mais quero. Três anos que eu não vejo minha mãe. Agradeço de coração mesmo a todo mundo que me ajudou, seja doando, compartilhando, orando. E que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas. E que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas.